Se derem o like, se inscreverem e derem o like, é a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno. Caim, Satanás e pão grosso de parafuso, bota fogo, Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo, botar para arrombar em vocês. O overpod de fresa, ou veículo flutuante, como Curirin se refere a ele em determinado momento, é um veículo flutuante em forma de ovo usado por frieza. A razão para isso é desconhecida, embora seja possível, ele vê isso como um símbolo de status. Sua própria nave, fresa, em sua primeira forma, parece preferir usar o overpod como meio de se locomover, mesmo dentro de voar, como meio de transporte. As porções segmentadas nas laterais e na parte traseira do pod flutuante podem se dobrar em pernas, em forma de cimitarra, permitindo que a cadeira fique no chão sem o uso de antigravidade. Fresa só tinha a cadeira neste modo na cena onde Zarbon e Dodoria estão debatendo os Saiyajins, força crescente em sua presença em Dragon Ball Z, Bardock, o pai de Goku. Fresa controla o pod flutuante usando sua mente. Frieza está em sua cápsula flutuante quando lança a supernova que destrói o planeta vegetal mortal durante sua busca para se tornar Neymek e fez Zarbon fazer preparativos para sair do navio enquanto testemunhava Bardock derrotar seus homens, para grande confusão deste último até que Fresa o intimidou, ameaçando-o sutilmente por questionar suas ordens. Anos mais tarde, ele leva o veículo flutuante com ele para Capitão Jimmy e o trouxe para ele as esferas do dragão Neymekiajins. Caso contrário, Fresa não sai da cadeira exceto quando está dentro de sua nave. Depois de descobrir que uma senha é necessária para invocar o dragão Neymekuzme, Fresa voa em seu ao ver pó para a casa de Grande Guru Ancião. Ele deixa a cadeira pela segunda vez enquanto está fora da casa do Ancião para enfrentar o antigo Neymekin, e deixa a cadeira para trás quando ele vai com Nail para lutar a uma distância segura da casa do Grande Ancião Guru. Ele não o leva com ele depois de derrotar Nail e retornar para sua nave, e a cápsula flutuante permanece estacionada fora da casa do Guru até a destruição de Neymekuzmejins. Durante sua vingança, Fresa é mostrado com uma nova cápsula flutuante quando chega à Terra. É mostrado que o irmão mais velho de Frieza, Kuler, tem um ao ver pó semelhante na cena de abertura de Dragon Ball Z, Kuler's Revenge. No entanto, seu pai, King Cold, não foi retratado como possuidor de uma cápsula flutuante, em vez disso, tinha um trono comum dentro de sua nave espacial. Em Dragon Ball Z, Ressurreição, F, Fresa é mostrado com um novo pó de flutuante quando chega à Terra. Não se sabe se Fresa tem um grande suprimento de cápsulas flutuantes ou se este foi construído do zero após seu renascimento para substituir o antigo. Em Dragon Ball Super, Broly, durante a ocupação do planeta Vegeta, a Igual 4, é mostrado que um jovem Fresa tem uma cápsula flutuante a bordo da nave espacial de King Cold quando ele e King Cold visitam o planeta Vegeta para informar o Rei Vegeta e o exército Saiyan do Rei Cold Aposentadoria e a aquisição do Império de King Cold por Fresa. No entanto, Fresa deixa o casulo dentro da nave de seu pai durante seu primeiro encontro com o Rei Vegeta. Mais tarde, Fresa é mostrado usando seu overpod na época do genocídio dos Saiyajins, onde ele é mostrado conversando com seus conselheiros Berribu e Kikone sobre o que a Força Frieza aprendeu sobre as lendas do Super Saiyajin e Deus Super Saiyajin. Durante o genocídio dos Saiyajins, Fresa é mostrado andando em seu casulo enquanto usa sua supernova para destruir o planeta Vegeta. Durante o primeiro encontro de Fresa com Paragus e Broly, Broly não familiarizado com tal tecnologia devido a ter crescido no mundo primitivo de Vampa, curiosamente cutuca o casulo de Fresa enquanto ele para vazio no ar enquanto Fresa e Paragus C. Eu não aguento e se eu entro em seu mundo com mais inscritos do que eu todos os dias eu fico joio. Clica em joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei, conseguir mais inscritos. Eu juro para você que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente.